Muita gente tem me perguntado sobre a questão do arsênico no arroz. O arsênico é um metal pesado e estudos do mundo inteiro mostram que o arroz geralmente tem uma alta quantidade de arsênico. E essa quantidade vem aumentando no mundo inteiro por conta da quantidade grande que a gente utiliza de pesticidas, de agrotóxicos nos alimentos, além da própria contaminação ambiental, do solo, da água e do ar. O arsênico em excesso está associado a maior risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer, doenças vasculares, diabetes, hipertensão, maior dificuldade na concentração, na memória, no aprendizado e redução também das competências sociais. Então, um consumo exagerado de arsênico nunca vai ser recomendado. Então, você pode utilizar algumas estratégias para diminuir o seu consumo de arsênico ou o consumo de arsênico da sua família. Em primeiro lugar, você pode aumentar um pouco no prato a quantidade de leguminosas como feijão, ervilha, lentilha, grão-de-bico e reduzir um pouco o consumo de arroz. Ou então, você pode trocar em alguns dias da semana o arroz por outros cereais, como a quinoa. Ou então, fazer o arroz misturado com alguma outra coisa. Arroz com quinoa, arroz com cenoura, arroz com couve-flor, arroz com milho, enfim, com outros legumes. E se você tiver acesso ao arroz orgânico, também, essa é uma outra estratégia para você diminuir o consumo de arsênico. Agora, eu vejo muita gente tirando arroz, mas, ao mesmo tempo, consome muitos produtos industrializados que contêm arroz. Proteína de arroz, biscoito de arroz, farinha de arroz. Como a gente vê no supermercado também, leite de arroz, barrinha de cereal que contém muito arroz ou farelo de arroz na composição. E aí, não adianta, porque os derivados do arroz também vão conter o arsênico. Por fim, lave bem o seu arroz antes de cozinhar. Algumas vezes, duas, três vezes, até sair toda aquela água branca, porque vai estar reduzindo em cerca de 20% a quantidade de arsênico presente no arroz. Se você deseja mais informações sobre nutrição, deixe um comentário pedindo um tema específico. E também não deixe de assinar o meu canal no YouTube, onde, semanalmente, eu trago alguma dica. É andreatorres.com.br barra YouTube.